O único objetivo que me vem com a mala é esse. Eu, não sei bem, Portugal. Único. Eu não sei bem, Portugal. Para me treinar, para me qualificar para Paris 2024. Que era o meu objetivo. E a mindset era aquela. Era aquela. Eu queria qualificar mais um vez para os Jogos Olímpicos de Paris. Então, eu cheguei a Portugal. Eu cheguei a Portugal porque acredito que eu construí uma discoteca. Até agora, tem três anos que eu construí uma discoteca. Acabava um festival. E eu cheguei para a paródia. Eu cheguei para a festa. O único que conheci. Ginásio. Casa. Casa. Ginásio. Então, eu gastei quase quatro horas. Quase não. Certo. Quatro horas por dia. Só na Baicogã. Então, eu moro no outro lado do Rio, em Gilásio, e na Lisboa, no de Velas. Então, eu moro de manhã. Eu treino às nove horas. De meio-dia, talvez. Eu volto para casa. Eu almoço. Eu dormo. Então, eu saio às quatro horas. Eu treino às seis e meia. Depois, eu saio às oito horas. Eu cheguei à casa às nove horas. Então, eu janto. Dieta. Para amanhã, eu levanto. O único objetivo é que ele é. Mas, claro que ele é um sacrifício que ele faz. Tem consequências. Por exemplo. A gente falta de dinheiro para comprar um sapato. Para comprar uma roupa. Então, eu não me lembro. Minhas colegas. Minhas colegas que têm carro. E tem necessidade de dinheiro. Quem quer trabalhar. Para ter os filhos. Entende. Dos filhos. e aquilo é tudo é coisas que não está passando para não correr atrás do nosso sonho o único sonho que uma colher maleta qualifica para Paris em 2024 foi isso que eu tive que fazer aquele sacrifício treina, sério, para não conseguir qualificar treina, descansa, treina, descansa treina, descansa, treina, descansa o único que eu usei treina então a minha vida é estressada no dia de que eu só treino e hoje aquele sacrifício que eu faço, me passa mal imagina assim, mas foi sem dinheiro, sem nenhum patrocínio sem qualquer apoio de ninguém só dinheiro treinador quando não tinha no início não tive que viajar para muitos países para a Fazbox nunca tinha dinheiro nem nada ele que paga tudo o que usa